Salve galera! Bem vindos a mais um vídeo do canal Eu estou aqui hoje com o controle arcade Modelo Genets Do Jonathan Grassini O Jonathan comprou comigo pelo Mercado Livre Pediu para mandar para ele com o tema Do Iori Okio, do King of Fight Então está aqui confeccionado Para ele aí Já está pronto Aqui é aquele vídeo padrão Aqui é mostrar ao cliente Como é que está o funcionamento do aparelho dele Do produto, mesmo antes de chegar Isso garoto Bom, como vocês viram aí As diagonais Vai colocar as diagonais perfeitinhas aqui Para cima Para cima Sem problema nenhum Todas ajustadas Ele não vai ter dificuldade nenhuma De fazer as defesas Que nem Os outros anjos Bom, deixa eu parar por aqui Deixa eu fazer a embalagem Mandar para o Jonathan aí Agradeço o Jonathan pela compra Agradeço a vocês que têm acompanhado o meu canal E por terem assistido esse vídeo Fico por aqui Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau.